Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon FireRed, estou aqui no sétimo ginásio, o ginásio da cidade de Simba, da ilha de Simba. É um ginásio tipo fogo, com muitos pokémons de fogo, eu estou agora usando o MC Renan, a.k.a. Raihorn, e eu estou com um golpe de pedra que, sinceramente, estou até quase, não estou forçando muito para eu sentir uma vontade gigantesca de desistir desse tal do MC Renan. Porque ele tem a mira muito ruim, ele é lerdo, ele não está batendo direito não, eu não sei, mas eu quero pelo menos esperar ele evoluir, porque eu não sei quando ele evolui, eu acho que é level 42, mas talvez seja level 45. Os dois são level 30 de chegar, eu gostaria que fosse menos, mas vida que segue. Charmander, cara, se você não está conseguindo dar conta de um Charmander, vamos lá, cara. Fala de usar Lança Perfume, Pokémon Baforence do caramba. Aí, cara, ele perde tudo. Ah, agora ele perdeu tudo mesmo. Ah, agora ele acerta, pô, ele está com um negócio pior ainda, acerta tudo, não estou entendendo não. Talvez esse golpe, ele tenha, ele seja de precisão baixa, né, tem isso. Eu preciso de mais golpes de pedra também, eu preciso de terremoto. Ah, caraca, eu preciso muito de terremoto com ele. Porra, para de deixar confuso, cara, eu já sou muito confuso para ficar confuso ainda com o golpe. Aí, sempre que ele está nas piores probabilidades de atacar, ele vai e ataca. Mas quando ele está trompilão, ele não ataca. Ele nasceu para superar as adversidades, né. Parabéns. Me cheirou, batia em confusão, opa. A partir do ponto que eu fiquei na merda, eu acertei tudo. Não entendo, não entendo. Mas agora eu vou dar uma recarregada no meu HP, porque eu quero... Upar um pouco mais o level dele, né. Bom, então eu aprendi o negócio de pedra tumba lá. Tumbalaka tumba. Eu botei nele. Acho que ele é um golpe bom. Caralho, o pedrinho está forte. O pé da tumba. Usou mozilla na giroflex. Ih, está quase. Ah, ficou lento, seu merda. E eu estou aqui no meio do fogo. Mas eu sou de pedra. Não era nem para acontecer nada. Ei, morreu. Agora vamos lá que tem mais uma galerinha para vencer. Sei porque Blaine tornou-se líder. Sabe nada. Agora é uma rapidez. Rapidez. É brabo também. Pô, usar ataque e fúria contra o maluco de pé do animal. Animal. Mas eu perdi o ataque. Mas ele também perdeu o ataque. Estou tranquilo. Super efetivo. Muito bom. Ai, mais um agora. Pegou, pegou. Agora, pô, bota. Mostra o espaço aí. Leveu 41 e evoluindo. De treinador? Caraca. Estou feito. 1600. Vamos lá. Vamos continuar esses belíssimos desafios. Eu acho que faltam mais dois treinadores e o líder para poder ter mais ginásio. Então estou tranquilo. Vusps. Vou usar o meu sopro pedra. Opa. Espirro de pedra de rim. Super efetivo. Oh, yeah. Pô, isso e um Growney, cara. Pô, achei que você ia vir com umas paradas ali. Sei lá, o Vulpix e o Ninetales em seguida. Vai ser mais interessante. Opa, que boa, garoto. É, se eu evoluir no level 42, significa que se eu vencer essa batalha eu vou evoluir e eu vou conseguir enfrentar o líder do ginásio estando evoluindo. Com um Rhydon. Um Rhydon. Rhydon this dick. Vamos lá, vamos ver. Bem, vai dar para subir de level pelo menos. Se eu vencer, né? Porque do jeito... Foi. Aí leva o 42. E olha lá, e olha lá. Vai, vai, vai evoluir, vai evoluir. Vai evoluir. Evoluiu. Boa, garoto. Uhul. Rhydon, caralho. Eu vou usar o... Vou carregar a vida dele. Rhydon. Rhydon. Sou Blaine. O líder vermelho das chamas do ginásio do Simba. Meu Pokémon ardente está cheio de calor interno. Queimarão todos os desafiantes. Rhydon. Melhor você ter cura queima. Mas eu não tenho, não. Eu acho que não tenho, não. Vamos lá, vamos ver o que esse cara tem. É, os bichos dele são bem mais fortes que os outros bichos lá dos outros caras. E eu tenho pouquíssimo golpe de pedra para usar. Será que isso vai matar? Matou. Muito bom. Arcanine. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo... É... Agora acabou, acabou, acabou a pedregulhação. Então eu tenho que usar só nos golpe normal mesmo. Ih! Tô na merda. É, ele vai morrer. Como morreu. Mas tirou bem, tirou bem. Pô, o cara levou 47, né mano. Ah, então... Ah, vamos botar logo o vapor. Pra ninguém ficar se machucando à toa. Mas tem uma coisa que... É maneiro é o Arcanade. O Arcanade é maneiro pra caramba. Porra. Mas é outro Pokémon também que eu já usei bastante na minha vida. E eu falo... Ah, mano. Já chego de usar Arcanade já. E também porque... Cada hora que você... Pô, você pode capturar ele. Dá pra capturar o... Ô caramba, tá voando? Não sabia que o Rapidash voava não. Ah, é o Bonse, né? É... Mas... Enfim... Você consegue pegar o Growly do lado da Cidade Lavender. E logo depois da Cidade Lavender tem a Cidade Celadon. Então tipo, lá você já coloca a pedra e já deixa tranquilão. Só vantagem. Ha! Aí sim, meu Vulcão aumenta o especial status do seu Pokémon. Aqui. Fique com isso também. TM... 34... 38. Rajada-fogo é a última técnica. Não despedir sem Pokémon de água. Tá bom. Então vamos saindo daqui. Eita, Gary. Hã? Ei! Se não é um medíocre. Opa, sou eu, viu? Há quanto tempo? Espero que ainda esteja usando meu sistema para o PC. Bem, escute. Faz tempo, hein? Que tal passear um tempo comigo? Há uma pequena ilha no extremo sul chamada Ilha 1. Um amigo me convidou, então estou indo para lá. Então, Mediu. O que você acha? Você quer vir comigo? Não. O quê? Está muito ocupado? Tudo bem, então. De qualquer forma. O barco ainda não chegou. Estarei te esperando no Santo Pokémon. Venha me ver quando estiver pronto. É... É aquilo. Não quero fazer isso agora, não. Ô, caramba. Você entrou de volta. Mas, agora, o último ginásio... Opa. O último ginásio é aqui, ó. Na cidade de Virelha. Já estou com a galera carregada, todo mundo já com o peixe na mão. E... Bem. Agora, você vai trocar ideia com esse cara ali? Ô, caramba. Ah! O líder do ginásio voltou! E... Significa que ele voltou. Então, eu posso batalhar com ele. Tem muita gente nesse ginásio. E essas pessoas eu vou estar enfrentando no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis. Lembrando, também, que o save desse exato momento está na descrição para download. Então, se quiser baixar, baixa aí. É nóis. Valeu? É nóis. Tchau, tchau.